O item de número 12, do processo 48.519.84.2015.26. Aprovação do orçamento do Operador Nacional do Sistema para o ciclo de julho a dezembro de 2015. Diretor-relator, doutor Tiago Correia, informo que há pedido de sustentação oral. Mediante a carta ONS 340-100 de 2014, datada de 12 de março de 2014, e protocolada no mesmo dia, o ONS requereu a compatibilização do seu ciclo orçamentário com o ano civil. Nos termos do ofício 671 de 2014, a SFF manifestou-se favoravelmente ao pleito, então encaminhado pelo operador. Registre-se que em 17 de abril de 2015 foi aprovada pela Assembleia Geral Ordinária a alteração do artigo 34 do Estatuto do ONS com relação ao novo período a ser adotado. Ato subsequente à aprovação da presente proposta, o ONS encaminharia para o Anel até o dia 35 de outubro de 2015 a proposta orçamentária contendo 12 meses, abrangendo o período de janeiro de dezembro de 2016, compatibilizando dessa forma o ciclo orçamentário para o ano civil. O ONS encaminhou sua proposta de orçamento, então para esse resto que fica, que é o ciclo de julho a dezembro de 2015, bem como o plano de ação para os próximos 36 meses por intermédio da carta 05-500 de 2015, datada de 27 de 4 de 2015 e foi protocolizada no dia 28. A SFF elaborou a nota técnica nº 135, de 6 de maio de 2015, com a apresentação da proposta de orçamento do ONS para o ciclo julho a dezembro de 2015 e recomendações de submissão de todos os documentos disponíveis em audiência pública na modalidade de intercâmbio documental. Em 11 de 5 de 2015, processo foi distribuído. A diretoria colegiada Anel votou pela instalação de audiência pública no período entre 27 de 5 e 15 de 6 de 2015, com o objetivo de colher subsídios e informações para aprovação do orçamento do ONS, porém não houve contribuições efetivas, consoante a informação prestada pela superintendência de mediação administrativa, ouvidoria setorial e participação pública. Encerrada a audiência pública, a SFF emitiu a nota técnica nº 171, de 26 de junho de 2015, com sua análise da proposta orçamentária do ONS. Inclui o processo na pauta da 23ª RPO, em 30 de junho, mas retirei o postulistação do ONS, que gostaria de ver discutido algumas questões específicas da mencionada nota técnica antes da liberação final. No mesmo dia, em 30 de 6 de 2015, recebi representantes do ONS para reunião com as áreas técnicas da ANEL, vinculadas à aprovação do orçamento. Em 2 de 7 de 2015, recebi correspondência do ONS com as informações solicitadas pela SFF na reunião de 30 de 6, para revisão das análises. A SFF se manifestou sobre a questão mediante o memorando 453 de 2015, de 3 de julho, e a SGI, mediante o memorando 217 de 2015. Também, nesse caso, o dia 6 de julho de 2015. É o relatório. Então, convido o doutor Hermes Schip, diretor-geral do ONS. Bom dia a todos, agradecer pela oportunidade. E, conforme o diretor Tiago relatou, essa reunião, realizada em 30 de 6, ela foi bastante proveitosa e esclarecedora, com relação a vários aspectos que nós precisamos fazer uma aproximação ONS e ANEL. Principalmente, quer dizer, com relação ao orçamento, mas muitos aspectos relacionados mais a um processo de fiscalização anterior do que a própria avaliação do orçamento. Evidentemente que, para avaliar um orçamento para o futuro, precisa fazer alguma avaliação pretérita para poder ver a consistência, com relação, inclusive, em termos de continuidade. Eu acho muito relevante colocar para vocês, e eu acho que a ANEL, se não tem um problema igual ao nosso, deve ter um problema muito parecido, ou seja, similar, que é a dificuldade de justificar aos órgãos superiores, administradores, vocês, com autarquia, ao TCU, a CGU, enfim, a uma série de organismos, nós, ao Conselho de Administração, a vocês, e agora também ao TCU, eventualmente, não só, por enquanto, com relação à parte técnica, mas quase que fiscalizações. Hoje, na parte técnica, nós temos duas fiscalizações. A parte corporativa, graças a Deus, ainda é um caminho único, que termina aqui na ANEL. Essa proposta nossa, ela foi feita, eu estou contextualizando primeiro uma história, porque na época, só dois diretores, se não me engano, estavam presentes, que eram o Romeu e o André. Os outros, naquela época, não estavam. Então, rapidamente, só contextualizando, essa proposta, ela foi concebida, foi uma solicitação da diretoria, no ano, se não me engano, de 12, quando nós perdemos 42 plenos, engenheiros plenos, para o mercado. E aí nós vimos que nós tínhamos que fazer uma revisão e organizar uma proposta que fosse competitiva externamente, e que ela conseguisse relativizar as atividades mais importantes do operador internamente. E contratamos a REI, para nos auxiliar nessa proposta. Ela foi muito discutida com o Conselho e a Diretoria, e viemos à ANEL e propusemos. Então, essa proposta, ela consta, basicamente, de três itens. A parte de política salarial, que tem a meritocracia, e foi introduzida um desvio de mercado, pelo fato de ONS, nem ONS, nem ANEL, tem outros fatores que possam acrescentar com grau de liberdade na sua política salarial. Tudo é muito controlado, é muito fiscalizado. Então, tem que ser processos e fatores explícitos e convincentes. E aí veio o desvio de mercado. O desvio de mercado, ele não é uma obrigação, nem um mérito. Ele não é uma obrigação. É feita uma pesquisa de mercado, e nós colocamos, associamos ao desvio de mercado, retenção, em função do que houve com esse êxodo dos 42 plenos. E eu visualizo que no ONS, ele tem um certo resultado, em termos de saída de engenheiros, o perfil, e na ANEL outros, pela minha observação, em função do histórico. Aqui se perde mais as pessoas mais qualificadas, não na fase inicial. Lá nós perdemos na fase intermediária, engenheiros plenos. Porque a gente tem um processo de seleção bastante interessante. Nós selecionamos 20 trainees por ano, eles ficam dois anos, um contrato por tempo determinado. A história mostra que todos eles são aproveitados, ou no ENS, ou no setor elétrico, ou até mesmo fora do setor elétrico. Porque é quase que um vestibular de medicina, porque é 90 para uma vaga. 90 para um. E são 1.800 candidatos para 20 vagas, em média. Então, já começa uma seleção rigorosa. E aí, essas pessoas, evidentemente, são observadas e aí requisitadas. Algumas ficam conosco, outras não. Mas está, a maioria está no setor e ainda bem que está no setor. Bom, e nesse processo agora, a parte que foi colocada pelas superintendências, superintendências, SFF, SGI e a SRT, elas foram, em sua maioria, dirimidas, eu não vou entrar em detalhes, na reunião aí com o doutor Tiago, com o Marge, e os três superintendentes e equipes, e elas foram dirimidas. E diziam respeito a pessoal, a rubricas, dúvidas sobre duplicidade de colocação de rubricas, foi tudo esclarecido, encaminhado as informações, tudo que foi pedido foi encaminhado. Mas ainda restam algumas dúvidas, que eu vou falar no final, referente ao processo. Eu acho que para isso não ser resolvido em caráter de emergência, como foi, a gente tem que trabalhar mais ao longo do ano, esclarecendo com o Anel, Anel analisando, perguntando, e nós vindo esclarecer, para poder fazer com que não tenha nenhuma ação pretérita. porque, os senhores vão ver, a gente faz uma proposta, e isso vai, alguns itens, em sua maioria vai, eles vão no acordo coletivo, e o compromisso com os empregados. Então, seria razoável que as ações fossem para futuro, de modificações dessa política, e não para passado, em função do compromisso já assumido pela diretoria, isso não é feito, isso é decidido pela diretoria diretamente. Todos os itens da proposta, inclusive da performance organizacional, elas são decididas pela diretoria. E isso a partir de um ano em que o diretor-relator colocou, não, essa performance, para nós, tem que ter valor agregado, e tem que ser metas estratégicas. Agora, o que é estratégico para um, pode não ser para outro, então, essa questão tem que ser discutida antes, e não na hora, não, eu não acho que isso aqui que você propôs, já passou o ano, não é? Não é estratégico. Complicado voltar. Então, isso tem que ser feito, não mais daqui para frente, anexa a proposta de orçamento. A gente tem que mandar essa performance para vocês antes, dois meses antes, para dar tempo de discutir. Não, nós gostaríamos que você retirasse isso daqui, e incluísse isso daqui, porque na nossa visão, nós julgamos que isso aqui é mais estratégico do que isso, ou acrescentasse, enfim, que tivesse um processo, assim, explícito e transparente entre o operador e a ANEL. Não há nenhum problema para isso. O que não pode, ou o que não deve, até pode, tudo pode, mas não deveria, não seria conveniente, que fosse discutido em cima da hora, porque aí envolve glosa. Aí quem é o responsável? A diretoria. A ANEL achou que a diretoria não soube definir uma meta estratégica, quer dizer, não seria razoável isso, e não está se propondo a isso. Então, esse é um fato. Então, eu teria uma, em função disso, eu teria uma proposta de encaminhamento, pode ser projetado? Aqui? Quero, quero sim. Aí, aí. Proposta de encaminhamento, em função do processo que houve, onde a maioria das questões foram equacionadas e a ANEL considerou atendidas, se não totalmente, quase que totalmente, é com relação, a primeira delas, é com relação ao desvio de mercado barra retenção. É, se possível, que esse não está incluído nesse ciclo, julho e dezembro, mas o compromisso assumido com os empregados e com o acordo coletivo, portanto, com os sindicatos, é, se houver, pagar em julho e dezembro. E dá tempo de a gente vir aqui. Ou seja, não há problema, não há, viu, doutor Tiago, não há problema, isso aqui não é compulsório, depende da pesquisa. A pesquisa pode dar, nessa situação, um resultado completamente fora de pagamento de vídeo de mercado. Então, o que vocês acharem conveniente, de vir aqui mostrar e tal, não teria problema, mas a solicitação é manter a possibilidade de pagar em julho e dezembro, não jogar para o ciclo seguinte. Esse é um pedido, foi a única coisa que não foi ainda considerada. A outra questão é a performance, que eu já falei. Manter a P.O., se não está havendo problema, no período de janeiro e dezembro, a ser paga em fevereiro, considerando compromissos assumidos pela diretoria com os empregados e no âmbito do acordo coletivo. Quer dizer, o que eu já falei, a avaliação, ela não deveria ser pretérita, como se tentou se fazer nessa avaliação dos técnicos, do orçamento e com um mix de fiscalização. Para poder fazer a avaliação do orçamento, foi feita uma avaliação pretérita. E, nesse caso, julgando se era estratégico ou não era estratégico. Então, eu acho que isso daqui para frente, a gente corrige já a partir desse orçamento que vai ser entregue em outubro. Bom, ciclo de janeiro e dezembro. Divido de mercado barra retenção, implementar ações junto à consultoria, eu já tomei providência, e pedi para antecipar essa pesquisa, mesmo que seja em caráter preliminar, para que se a ANEL achar conveniente que venha discutir com ela a decisão da diretoria sobre divido de mercado e retenção, estamos à disposição. Mas que possa ser pago em dezembro, esse ano, conforme comprometido. Bom, a performance organizacional é o encaminhamento da PO, eu já coloquei também. Vem, agora, até final de agosto, ou início de setembro, no máximo, para dar ao diretor, relator e às superintendências, a hipótese de fazer essa avaliação até o encaminhamento do orçamento em outubro. Isso, para mim, é extremamente relevante. Ok? E avaliando os benefícios, o JANEL concorda com a nossa visão, se quer modificar alguma coisa, não há problema nenhum. Isso deve ser feito mesmo de forma compartilhada. E a outra é esse processo que estabeleça. Eu também venho identificando e coloquei, e tive a concordância de algumas pessoas da ANEL nessa reunião, é que não pode ser, porque troca o fiscal que fiscaliza, troca a pessoa lá que recebe, e aí fica uma coisa, uma relação bilateral, todo ano. Não, não pode. Eu acho que deveria, nós deveríamos fazer um esforço para definir requisitos mínimos para serem avaliados, depender menos de pessoas. Esses são requisitos aqui que a ANEL estabeleceu como referência. Evidentemente que qualquer informação adicional vai ser dada. Agora, esses são requisitos mínimos. Para não depender de cada fiscal e de cada pessoa do ANS que recebe fiscal. Cria uma situação que, na minha leitura, às vezes é extremamente emocional. Ah, você está pedindo que não deve, e eu estou negando, não vou dar, porque você não precisa. E começa aquele negócio que estraga um processo que deve ser altamente produtivo. Ok? Era isso, doutor Romeu, muito obrigado. Ah, e outra coisa, que eu acabei não colocando, que é mais geral, não é sobre o orçamento. Eu tenho identificado, como eu falei no início, que ANEL e a ONS, na minha leitura, pode ser que eu esteja até, algumas pessoas, quando eu falo, eu acho que eu estou exagerando, a nossa missão é muito relevante, tanto do operador como do regulador. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar em termos de ter uma equipe igual ou melhor do que as equipes com as quais a gente trabalha. Porque nós estamos ali decidindo, orientando, coordenando, decidindo, e às vezes na operação, até no tempo real, tomando uma decisão, então, eu acho que a competência não pode ser inferior. Então, para isso, a gente tem que ter uma política competitiva, tanto o operador como o regulador. Ok? Obrigado, doutor Hermes. Procuradoria. Trata-se aqui do processo de aprovação do orçamento do ONS. O fundamento legal de competência da ANEL está no artigo 13 da Lei 9.648, que instituiu o ONS, estabelece ali a competência para a ANEL para regular e fiscalizar. Essa disciplina do orçamento também está colocada no Decreto 50.8.1 de 2004. A procuradoria examinou a minuta da resolução sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O voto que está na nossa pasta em PDF é o voto completo, ele é bastante longo. Eu vou ler um resumo, mas se os senhores quiserem acompanhar, ele está na pasta de atualizações. Acho que vai projetar o resumo, já está ok. Então, trata-se da análise de proposta de orçamento do ONS para o ciclo de julho a dezembro de 2015, e o valor total da proposta inicial foi R$ 275.706.000. Na documentação apresentada, o ONS informa que a proposta orçamentária foi elaborada em consonância com as diretrizes aprovadas pela diretoria do ONS, assim como que foi aprovado pelo Conselho de Administração e homologada pela Assembleia Geral Ordinária, GO, em 17 de abril de 2015. Analisando-se a proposta de orçamento do ONS para o próximo ciclo, comparada com orçamento do mesmo período do ciclo vigente, de julho a dezembro de 2014, verifica-se um acréscimo nominal de 12,4% no total dos dispensos, conforme o quadro a seguir. Então, tem um aumento do orçamento do semestre do período anterior, seria R$ 245.000.000. E aí sobe para R$ 275.000.000, um aumento de 12,4%. Em relação aos itens operacionais, esse aumento foi de 12,1%. Com destaque para as despesas de pessoal, que teve aumento de 12,6% nominal. Para serviço de terceiros, que teve aumento de 17,4%. E para o serviço da dívida, que teve uma redução de 19,5%. Tributos também teve um aumento significativo para o ponto de vista percentual, mas o valor é relativamente pequeno. Então, em relação ao plano de ação, teve aumento de 12,7%. E nas aquisições das befeitorias, teve aumento de 35,6%. Em termos proporcionais e já decorrentes de arredondamentos, nota-se pelo gráfico abaixo, o peso, então, de cada uma dessas rubricas, com a predominância das despesas operacionais, que respondem por 75,4% do orçamento. Então, o serviço da dívida é 0,4%. Os encargos sobre a receita são 13,3%. Tributos, 2,6%. O plano de ação responde por 6,6%. E as aquisições das befeitorias, por 1,7%. Como fonte de recursos para a viabilização do orçamento do ciclo julho a dezembro de 2015, o INS considera os seguintes recursos. Então, tem os encargos de uso de transmissão, que respondem por quase 95% de todo orçamento. A contribuição dos associados, que seriam 3%, e a disponibilidade de caixa, que entra na rubrica Outros, com 2,2%. O INS informou que o valor das contribuições associadas aprovadas pelo Conselho de Administração na Assembleia Geral para o ciclo orçamentário, resultou da atualização, pela expectativa do índice de IPCA a 7%, do valor aprovado para a contribuição dos associados para o atual ciclo. A gente divide aqui pela metade, porque se trata de um ciclo semestral. Daí, tendo em vista que o seu faturamento ocorre de forma linear, o valor proposto para o vislante do ciclo orçamentário de julho a dezembro de 2006 foi, então, 50% do valor para o ciclo de contribuição dos associados atualizado pelo IPCA. Em relação aos itens da proposta do orçamento, que receberam o de acordo das superintendências. Então, a SFF indica que está em condições de serem aprovados os orçamentos relativos aos seguintes itens. O pessoal, em relação a salários, férias, planos de saúde, auxílio e transporte e administradores, houve ressalva. Mas, em relação ao treinamento, material, serviços de terceiros, arrendamento e aluguéis, serviços das dívidas, encargos sobre a receita, tributos e outros, inclusive os seguros, IPTU, emolumentos e custos processuais, esses estão em condições de ser aprovados sem apresentação de ressalvas. Em relação ao plano de ação, a SGI indica que o orçamento também está em condições de ser aprovado, com uma ressalva em relação ao item 24 do projeto 4. Então, vamos detalhar um pouquinho as razões das ressalvas. Em relação a pessoal e administradores, o orçamento proposto para a pessoal é 140 milhões, o orçamento proposto para os administradores é de 3,5 milhões. Nesse requisito há uma previsão de aumento nominal de 12,6 e na reunião do dia 30 do 6 foi estabelecido que a ONES enviaria informações de sua folha de pagamento para análise da SFF. Então, foram enviados os dados relativos a salário base, mais adicional por tempo de serviço, mais adicional de penosidade, mais adicional de periculosidade, mais as médias mensais correspondentes aos últimos 11 meses de adicionais variáveis, como hora extra sobre aviso, descanso semanal remunerado e adicional noturno. De posse dessas informações, a SFF encameu o memorando 435, de 3 de julho de 2015, por intermédio do qual opina pelo deferimento da pretensão do INES, especificamente quanto à rubrica pessoal, no caso de provisão de férias, plano de saúde e auxílio-transporte, retificando o valor, então, que ela tinha sido da primeira glosa, o valor pedido era 140 milhões, e a primeira posição da SFF era de aprovar 132 milhões e 700 mil, e, no segundo posicionamento, ela levou isso para 139 milhões e 633 mil. Este valor é 422 mil, menor do que o teto do orçamento requerido para a rubrica pessoal, e diz respeito ao valor informado pela INES para cobertura de desvio de mercado, que não teria sido aceita pela SFF. Então, isso faz parte, inclusive, da fala do presidente da INES, em que, na verdade, você faz a previsão orçamentária, isso entra aqui na parte pessoal, como custeio, mas depende, a aplicação dela, depende de uma análise da consultoria. Então, como a consultoria não foi feita, o entendimento da SFF é que não deveria haver essa previsão, deveria ser feita primeiro a consultoria, e, então, essa previsão entrar no ciclo orçamentário do ano que vem. Em relação ao plano de ação, as informações adicionais oferecidas pela INES foram suficientes para a SGI validar o plano de ação, ressalvados no item 4.24, que considera um aumento no valor total do custo de projeto de 1.690.000 para 4.510.000. A SGI entende que há necessidade de complementação das informações, contendo evidências dos produtos gerados pela consultoria, realizada no tocante ao item 4.24. Dá previsão de até duas remunerações para aplicação do programa de estrutura de performance organizacional. Esclareça-se, desde logo, que o INES não formaliza, na presente proposta orçamentária, do seco de julho a dezembro de 2015, pedido com efeito financeiro para fins de pagamento de até duas remunerações a título de programa de performance organizacional. A SFF entende, no entanto, pela impossibilidade de implantação do efetivo pagamento de até duas remunerações adicionais aos funcionários do SES a título de programa de estruturação organizacional. A SFF afirma o posicionamento acerca do indeferimento, inclusive, do ulterior pleito do operador para tanto, no sentido de se inviabilizar o pagamento da citada política de remuneração durante o ciclo subsequente. Então, há a apresentação aqui de um programa de performance que não geraria efeitos financeiros agora, mas você faz o acompanhamento, verifica o cumprimento de métodos para, então, gerar o efeito em 2016. Então, é quase como se gerasse um fato consolidado. Então, por considerar que o referido do programa não apresenta concretas ações estratégicas e inovadoras, a SFF não gostaria de aprovar esse programa de estrutura de performance e, inclusive, já sinalizar que para o ciclo de 2016 não haveria, então, a possibilidade de efetivar o pagamento das remunerações adicionais. Em relação à aplicação da política de meritocracia, prevendo-se 2% da folha de salário líquido, a SFF posiciona-se pela não aprovação da política de meritocracia, até então adotada pela ONS, colocando como condicionante para aprovação dos efeitos financeiros em janeiro de 2016 a apresentação de uma nova proposta de meritocracia, ideologicamente não atrelada à previsão de despesa a um percentual de 2% da folha de salário líquido, mas ser apresentada com base em critérios reais e uniformes que retratem verdadeiramente os funcionários que desempenharam atividades diferenciadas, trouxeram benefícios às atividades diárias e inovadoras do operador. Em relação à previsão de 1,5% da folha de salário líquido, a correção de desvio de mercado de retenção, a SFF entende que o INS submete sua proposta aumentada, englobando a citada despesa, mas não apresenta aqui o resultado da pesquisa necessária. Isso, inclusive, já foi lido lá em cima, ficou meio repetido isso aqui. Então, quanto aos quesitos merecedores de ressalvas e vetos da área técnica, considero que as informações adicionais encaminhadas pela ONES e recebidas sob o princípio da boa-fé objetiva devem ser consideradas verdadeiras e suficientes. Júris tanto, significa aqui que até prova em contrário. as informações encaminhadas após a reunião, então, eu estou entendendo aqui, apesar do prazo exigo para análise, elas podem ser, sim, recebidas como suficientes. Quanto à política remuneratória do INS, especialmente em relação ao programa de estrutura de performance organizacional, a correção do desvio de mercado barra retenção e a política de meritocracia, entendo que a mesma deve ser objeto de análise conjunta, de modo a indicar se a remuneração agregada dos colaboradores do INS é condizente com a média praticada no mercado e suficiente para segurar a manutenção de profissionais qualificados para atividades desempenhadas pelo operador. Aqui é muito complicado analisar esse tipo de política pontualmente, então, às vezes, não faz sentido olhar só a parte da meritocracia, que é 2% do salário líquido, e não olhar também como está organizado a estrutura de performance. E aí eu faço o couro aqui a fala do Hermes Chip, na sustentação oral, de que é preciso um prazo maior para análise desse tipo de documentação, que não cabe no prazo do orçamento, que é bastante exíguo. Então, para tanto, me parece que as informações necessárias a tal avaliação, com vistas à sua aplicação, inclusive, no próximo ciclo, devam ser encaminhadas com mais antecedência de modo a permitir que a ANEL proceda às análises, recomendações e determinações que entender pertinentes, sem o risco de se comprometer a efetivação de programas e métodos já em andamento e apuração. Concluindo, entendo que o orçamento requerido está em condições de ser aprovado na forma apresentada pela ONS, sem prejuízo de fiscalização subsequente a ser programada pela SFF, e da determinação de se encaminhar à política de remuneração com maior antecedência. Então, em face do exposto e considerando que consta o processo 48.500.0019.84 de 2015 e de 25, voto por aprovar com vigência a partir de 1º de julho de 2015 o orçamento do operador nacional do sistema para o ciclo de julho a dezembro de 2015 na forma da resolução e anexa. Aprovar o programa de performance organizacional de 2015 considerando a responsabilidade direta da diretoria da ONS sobre o programa, bem como os compromissos assumidos no acordo coletivo de trabalho firmado para o período de 2014 e 2016 tendo por base o plano de carros e salários apresentado pelo Conselho de Administração da ONS e ANEL sem prejuízo de apresentação pela ONS de quaisquer outras informações que foram julgadas necessárias pela ANEL determinar que a ONS para o próximo ciclo encaminhe o programa de performance organizacional relativo a 2016 em agosto do corrente ano então já no mês que vem para que a ANEL proceda às análises e recomendações e determinações que entender pertinentes manter o provisionamento dos valores relativos a desvio de mercado na peça orçamentária do período de julho a dezembro de 2015 destacando que o efetivo pagamento está condicionado ao resultado da pesquisa e ou processo de retenção aqui está acatando a sugestão de que deixa ali no orçamento mas não pode usar se conseguir fazer a pesquisa no prazo ok já está no orçamento se não conseguir vai ficar então retido e entra no caixa reduzindo a necessidade para o ano que vem determinar que seja programada a fiscalização no INES para verificação da composição dos valores de rubrica administradores e pessoal do programa de estrutura de performance organizacional PO e da política de meritocracia e de outras questões citadas neste voto assumir como regra geral para as futuras propostas orçamentárias especificamente quanto a rubrica plano de ação que as informações sejam apresentadas com a maior riqueza de detalhes especialmente sobre os recursos expendidos números de horas alocados no projeto relatório de evolução e custos detalhados nas ações de cada etapa assim como que não haja alocação e o remanejamento de recursos entre projetos na execução orçamentária e seja observado rigorosamente o cronograma de execução de cada projeto a respeito do valor limite dos recursos aprovados para sua concretização é o voto em discussão bem aqui eu acho que concordando com o relator com o doutor Hermes e o doutor gerador NS eu acho que está correto essa percepção de que o processo precisa ser melhorar precisa melhorar tanto sob o ponto de vista da ANEL como do próprio fluxo de informação do NS e isso não é uma constatação de agora como disse o Hermes isso de longa data eu já tive oportunidade de relatar o processo primeiro que é uma atividade um pouco atípica dentro de um órgão regulador ter que analisar o orçamento de uma instituição de certa forma de certa forma não que é regulada e fiscalizada pela própria ANEL até aí um aparente conflito de interesse porque é claro que nós temos a responsabilidade de fiscalizar as ações do NS e que ele desempenha com a melhor maneira possível as suas atividades claro que o orçamento é uma peça importante especialmente a parte pessoal como bem disse o Hermes e aí eu fico de fato incomodado quando a própria área de fiscalização econômica financeira que certamente não é a área mais vamos dizer assim preparada para analisar inclusive essa questão de pessoal de política de pessoal isso não está adequado isso tem que ser repensado o processo e eu acho que o que o Tiago sugere aqui o próprio Hermes de fazer um processo com mais antecedência mas eu acho que internamente também nós temos que estruturar melhor esse processo inclusive isso que constata o Hermes também eu concordo que não pode ficar assim uma ação quase que ad hoc do fiscal que está naquele processo responsável pela análise da proposta orçamentária tem que ter um procedimento uma sistematização mais apropriada para isso então eu acho que Tiago talvez aqui coubesse endereçar além dessas questões que você sugere uma orientação para que num prazo determinado eu não saberia que precisar que também internamente as áreas propõem uma forma de sistematizar isso melhor é claro que tem um processo que está em curso já na ANEL para reavaliar essa questão numa perspectiva mais ampla do orçamento do ENES deve ser assim mesmo como hoje se faz inclusive sobre a questão de quem de que recurso deve ser utilizado para custear as atividades do ENES a governança se é o melhor lugar mesmo para analisar e aprovar o orçamento aqui na ANEL enfim tem toda uma questão envolvida e depois a própria prestação de contas que aqui o orçamento comporta claro o orçamento é orçamento tem certas dúvidas certas imprecisões inerentes a um processo de previsão orçamentária mas depois na prestação de contas tem que estar muito mais bem definido e eu lembro que o ENES no passado reclamava com razão também que o momento de discutir e aprovar concordar ou discordar de preferência é previamente a execução porque depois que fez a ANEL chegou lá não você fez do jeito A eu achei que deveria ser do jeito B isso não funciona tem que ser combinado diverso tem que ser combinado anteriormente então eu acho que aí o plano de ação essa performance organizacional tudo isso tem que ser analisado previamente o orçamento é quase que uma decorrência daquilo que foi discutido eu acho que esse processo é que nós ainda não conseguimos acertar eu acho que não imagino que o relator deve ter tido lá suas dificuldades em conduzir esse processo porque como disse o Hermes em algum momento até fica parecendo que é uma quase que uma disputa vai para o lado emocional isso pode acontecer isso é um assunto eu acho que Tiago talvez aqui coubesse não sei se dessas que você orienta aqui se já comporta isso mas talvez endereçasse de uma forma mais talvez aqui nesse item que trata da informação em vez em vez de escrever em agosto botar uma data pode ser 31 de agosto e aí no momento em que isso chega já se sorteia um relator aí ele tem condições de organizar isso porque de fato o tempo de imersão que a gente tem quando o processo chega foi muito curto o processo chega chegou na área técnica e só é sorteado em abril só é sorteado um relator em maio e aí a gente não tem mais prazo não conseguiu nem dar 30 dias de audiência pública está certo que não teve contribuições mas esse período também é necessário para que a gente entre no processo e se aprofunde então precisa começar isso muito antes então a partir de 31 de agosto com o sorteio de um relator eu acho que ele tem condições aí de com toda calma construir inclusive o processo como é que ele vai quem é que tem quem ele chama para fazer parte da avaliação desse plano uma avaliação importante Tiago acho que todo ano estou aqui nesse colegiado há 5 anos e todo ano quando tem a aprovação do orçamento do ONS doutor Hermes vem e sabe disso todo ano são feitas essas mesmas reflexões e ano que vem se a gente assim não atuar vamos viver esse mesmo momento então é é importante eu acho uma boa sugestão que se sorteie logo o relator da prestação de contas do ONS 2016 já agora do orçamento do ONS já agora em final de agosto quando houver a apresentação desses dados que estão sendo requisitados do ONS e até o resultado da fiscalização que está sendo proposta no item 5 na verdade a gente passou até agora e o relator já interage até antes de chegar a primeira proposta do ONS até porque traz essa tranquilidade para o processo e uma observação muito prudente do presidente do ONS de que se avalie previamente que uma coisa é ele se tratar e deflagrar uma operação um programa um estudo e lá na frente a gente entender que não é adequado ou seja dispende já foram feitos contratações já foram feitos com essa antecedência a gente consegue balizar em comum acordo e traz segurança na condução do processo eu também tenho a mesma percepção que o processo existe um espaço muito grande de melhoria eu acho que a melhoria passa pelo aquilo que nós já colocamos antes que é a gente sistematizar reuniões com periódicas com o ONS para discutir de vários assuntos que eu acho que a gente tem vários assuntos pendentes em relação ao operador e ao regulador mas no caso específico do orçamento independente da indicação de um diretor relator porque aí fica uma coisa muito voltada para o orçamento eu acho que a discussão tem que ser uma coisa muito mais ampla primeiro as premissas que o ONS estabelece para o orçamento porque quando essas premissas chegam aqui elas já estão definidas já estão consolidadas e não existe muito mais espaço para que a gente possa fazer uma avaliação mais detalhada e até concordar com essas premissas o outro aspecto é uma vez definido o orçamento quer dizer o orçamento é uma expectativa de desembolso num determinado período é importante também que a gente tenha uma sistemática de acompanhamento porque todo orçamento ele tem uma determinada previsão aquilo pode ser executado ou não ser executado conforme previsto e aí você faz alguns ajustes isso sinaliza para que você possa melhorar no período seguinte então eu acho que ao invés de ser um caso específico de um diretor relator porque aí é como se você voltasse na situação anterior a gente podia colocar orçamento na pauta desde a definição se realmente é anel que deve ter essa incumbência ou não porque pode ser até que a gente encontre alguma outra alternativa mas uma vez que a gente aprova e aí você ao aprovar você também é corresponsável por aquilo que foi aprovado evidentemente a sistemática periódica de fiscalização ela é importante é importante principalmente como o ONS que aí não tem fim lucrativo e a gente sabe evidentemente que são adotadas as melhores práticas mas mesmo assim pode existir alguns desvios do que foi programado portanto eu acho que o tema orçamento ele deve ser analisado de forma mais ampla de forma consistente e aí é uma interação que a gente pode iniciar de imediato vamos discutir o orçamento agora do próximo ciclo esse já está definido mas o que é que pode ser melhorado do ponto de vista de informações de fiscalização premissas que estão sendo adotadas e aí é tudo padronizado e aí entra numa linha de produção sem grandes dificuldades a minha expectativa inclusive o André que esse assunto seja interessado naquele processo que você relata porque é um processo que tem a proposta de melhorar a governança desse processo de modo geral até passando por uma reflexão se é mesmo o anel melhor instituição para aprovar o orçamento e se for pelo que eu me lembro lá do que nós discutimos à época aquele processo pretende realmente definir um padrão de sistematização disso porque eu concordo com o Reiv é claro que o sorteio de diretor antecipado é importante necessário e ele vai ajudar muito mas não é só disso que eu estava comentando eu acho que é na linha que o Reiv coloca tem que sistematizar independente do relator tem que inclusive essa reflexão será que é mesmo a área de fiscalização a melhor área para fazer esse trabalho em alguns aspectos alguns aspectos certamente sim mas alguns aspectos talvez nem seja talvez seja uma questão mais de outras áreas por exemplo eu me lembro naquela oportunidade que nós discutimos que essa questão por exemplo que o Hermes naquela oportunidade estava muito preocupado continua mas aquela questão da gestão de pessoal e que naquela oportunidade se envolveu inclusive a nossa área de recursos humanos para fazer uma reflexão a contratação da consultoria que foi feita para definir uma política de pessoal isso não pode ser discutido no orçamento isso é uma coisa muito mais ampla que é muito mais duradoura e o orçamento tem apenas que procurar atribuir valor àquela política que já foi traçada e definida antes então a minha visão é assim o processo tem que ser realmente reavaliado Hermes aqui a nossa dinâmica é uma reunião da diretoria claro com a sustentação mas você queria fazer uma consideração fica por favor acho que foi muito importante esse debate a vocês e a primeira colocação do Tiago e avaliada por você e pelo André e pelo Reiv eu acho que o diretor relator por exemplo não existe um modelo de regulação para o operador específico pré-definido em vários aspectos nós estamos discutindo só o orçamento mas de qualquer maneira no que diz respeito ao orçamento para questionar diretrizes e metas estratégicas eu acho que lá se é tratado com a diretoria indicar o diretor relator para ser o interlocutor é fundamental porque estratégica na opinião de cada um a gente vive lá amanhã mesmo tem uma reunião do comitê de monitoramento e o desafio não falta não é? tem uma série de desafios que a gente tem que resolver olha, quais são aqueles prioritários eu posso achar que é um e a agência achar que é outro então essa conversa é fundamental porque não tem nenhum problema definir em conjunto não é? a outra coisa é a gestão é cada ano teve uma colocação interessante eu vou relatar que foi eu achei ela peculiar é não o médio tem que ser aplicado está no relatório da SFF 10% da equipe tá bom tem anos que são 10% tem anos que pode ser 60% nós passamos aí estamos há dois anos em crise hídrica sem contratar gente adicional vocês devem estar no mesmo processo aumenta o número de problemas a serem resolvidos e a equipe é a mesma não tem milagre é hora extra de força adicional e tal, tal, tal então tem anos que você passa por um processo conjuntural que você tem que contemplar um número maior de empregados tem anos que não nós estamos aí há uns 3 anos no sufoco e vocês também a DEL e o INS 24 horas não é isso? é isso aí fica a sugestão que eu acho que o Reif colocou nós já tínhamos falado sobre isso a exemplo do que a gente faz com a CCE independente desse processo de fazermos aquela reunião periódica para alinhar alguns pontos eu acho que isso que você aborda é importante eu acho que que podíamos depois pensar numa agenda já um pouco pré-estabelecida né para que a gente pudesse fazer continuar a gente já fez em algumas oportunidades a exemplo né Rubio do que a gente faz com a CCE a CCE nós temos uma agenda já pré-estabelecida nós convidamos esse ano devido a essa identificação dessas questões nós convidamos algumas pessoas para darem palestra lá antes da gente fazer o planejamento estratégico e a performance para o ano seguinte o Viorosa está me colocando agora que você vai estar disponível ele vai no seu lugar convidamos o presidente do conselho diretor-geral da ANEL o presidente da EPE para aumentar a integração planejamento e operação a gente tem que ser afrontado com problemas em cima da hora como é que pode ser melhorado esse processo vocês interferindo no que a gente tem que fazer ok mais algum comentário não então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu por aprovar com vigência a partir de 1º de julho de 2015 o o orçamento do ONS para o ciclo julho a dezembro de 2015 na forma que está na resolução anexa aprovar o programa de performance organizacional 2015 considerando a responsabilidade direta da diretoria do ONS sobre o programa bem como os compromissos assumidos no acordo coletivo de trabalho firmado para o período 2014-2016 tendo por base o plano de cargos e salários apresentados pelo conselho de administração do ONS ANEL sem prejuízo da apresentação pelo ONS e quaisquer outras informações que forem julgadas necessárias pela ANEL determinar que o ONS para o próximo ciclo encaminhe o programa da performance organizacional relativa 2016 em agosto do corrente ano até o final de agosto do corrente ano para que a ANEL proceda às análises recomendações e determinações que entender pertinente e aqui então já fica podemos incorporar a orientação de que oportunidade que deve ser sorteado o diretor relator para conduzir o processo no próximo ciclo manter o provisionamento dos valores relativos a desvio de mercado ou retenção na peça orçamentária do período de julho a dezembro de 2015 destacando que o efetivo pagamento está condicionado a resultado da pesquisa e o processo de retenção determinar que seja programada fiscalização no ONS para verificação da composição dos valores das rubricas administradores e pessoal dois do programa de estrutura de performance organizacional três da política de meritocracia e quatro outras questões citadas neste voto assumir como regra geral para futuras propostas orçamentárias especificamente quanto a rubrica plano de ação que as informações sejam apresentadas com maior riqueza de detalhes especialmente sobre os recursos despendidos número de horas alocadas ao projeto relatório de evolução e os custos detalhados das ações de cada etapa assim como não haja alocação e o remanejamento de recursos entre projetos na execução orçamentária por último que seja observado rigorosamente o cronograma de execução de cada projeto e respeitado o valor limite dos recursos aprovados para sua concretização próximo item